O que são estruturas espaciais que têm um momento histórico na sua definição e esse momento histórico corresponde a um conceito pedagógico, que corresponde a uma ideia de ensino universitário que aqui se ultrapassa, que aqui se faz avançar. Eu acho que a Nova soube escolher e conseguir um local de excelência, um local fantástico, onde se consegue integrar com toda a sociedade envolvente. Há um encontro, vou dizer, feliz entre o conceito da Nova, o modo de promover a aprendizagem neste nível de ensino, e o conceito arquitetónico, o conceito espacial. Há uma aproximação entre ambos que me parece aqui muito legível. Essa conjugação, essa sobreposição de fatores, o lugar, o conceito pedagógico definido pela Nova, a tradução formal e espacial que o projeto desenha, são eventualmente as características de maior diferenciação em relação aos campos, eu vou dizer, tradicionais. A Nova vai-se projetar no futuro e vai-se projetar no mundo. E, portanto, eu diria que a fronteira da nossa universidade é uma fronteira que acaba onde o mundo acaba. A Nova vai-se projetar no futuro.